Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cris. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Quem não foi inscrito, se inscrevam, deixa seu like, comentário aqui no vídeo para mim. Pessoal, eu vim aqui mostrar para vocês mais algumas sementes de rosa do deserto que eu comprei pela internet e vou mostrar para vocês. Essas aqui eu plantei um pouquinho diferente do primeiro vídeo. Vou mostrar para vocês aqui como elas estão. Olha que coisa mais linda, gente. Sementes muito boas, nasceu praticamente todas. Apenas quatro apodeceu, mas o resto nasceu tudo. Olha, muito lindinhas as mudas. Essas aqui eu plantei assim, tipo estufinha. Plantei todas aqui direto, em vez de colocar no papel toalha, eu coloquei todas já no substrato e pretendo deixar aqui até elas crescerem um pouquinho mais, para eu mudar elas para o potinho individual. Nesse substrato, o mesmo que eu usei, eu só acrescentei um pouquinho mais de areia, porque as rosas do deserto gostam de areia. E eu acrescentei assim. Já faz uns cinco dias que eu plantei elas, eu deixei fechadinho no lugar onde não pega sol, para elas não apodrecer. Vocês veem que fica suadinho? Forma uma estufinha com uma temperatura boa para elas germinar. E agora para frente, eu já vou colocar elas no sol, adaptar elas no sol. Ao pleno elas desenvolvem melhor. Então, eu deixo elas fora do sol, apenas enquanto ela está aqui na estufa fechada, porque na estufa fechada é mais úmido. Então, elas vão apodrecer se deixar no sol, elas vão cozinhar lá dentro. Então, eu deixo na sombra por três, quatro dias, até elas germinar assim, ficar desse tamanhinho. E depois eu tiro a tampa e vou deixar aqui já no fundo do pote, está furado, para escorrer a água, para não acumular água. E não pode esquecer das regras, porque conforme ela está no sol, vai secar bem mais rápido. Então, tem que ter uma rega constante, não pode esquecer das regras. Estas sementes, eu comprei do viveiro Maria Flora. Esse aqui, vamos ver se dá para vocês verem. Viveiro Maria Flora, tem o Instagram deles, Facebook, eu achei eles no Facebook. Quem quiser comprar, pode comprar, que é seguro, chegou certinho. Super atencioso eles, gostei muito do atendimento deles. Sementes maravilhosas. Olha isso, gente. Aqui, esses dias, teve uma chuva de granizo. Essa bandejinha estava repleta de mudinhas. Olha como que a terra ficou. Não deu tempo de eu colher elas. Olha, várias mudinhas quebradas. Já apodreceu, que faz uns três dias. Mas eu não tinha conseguido gravar ainda. A terra ficou toda revirada. Quebrou bastante mudinha. Mas tá bom, salvou algumas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.